Viver é sonhar, sonhar é viver É sonho de amor, de amor com você Que nasce nas estrelas e mata meu desejo De viajar no universo do nosso vazio Pois é tudo de mim, se revela em vela Com uma chama acesa, chamar com certeza Pra viajar no universo do nosso prazer Um lugar que tava a paixão da gente em paz Seja o suficiente, mas todos somos diferentes sim Nascemos, parecemos um e então Nas asas da imaginação voar até o nosso linho estelar E viajar no universo do nosso prazer Viver é sonhar, sonhar é viver Um sonho de amor, de amor com você Que nasce nas estrelas e mata meus desejos De viajar no universo do nosso prazer Pois é tudo de mim, se revela em vela Uma chama acesa, chama com certeza Pra viajar no universo do nosso prazer Um lugar que tava a paixão da gente em paz Seja o suficiente, mas todos somos diferentes sim Nascemos, parecemos um e então Nas asas da imaginação voar até o nosso linho estelar E viajar no universo do nosso linho estelar E viajar no universo do nosso prazer Muito bom Uma das músicas mais pedidas nos todos os trabalhos que eu faço Amanhece e surge o sol Ainda meio sonolento Se escondendo sobre as nuvens empurradas pelo vento Que sopra de leve a brisa da manhã Exalando um breve olor de maçã Amanhã de sol que sento e vejo O ismo em toda a natureza Transbordante de beleza Vem nascer nosso desejo Desperto e vem ver alvorada Vem a seguir o meu espaço na estrada Vem Vem dividir o meu sorriso E conhecer o paraíso Você precisa e eu preciso Dessa manhã cheia de amor Vamos juntos ver A natureza se entregar E ver o amor acontecer Nesse divino despertar, meu amor Meu amor, vem ver E é doedo recitar Esse solento de prazer O nosso amor se consumar Amanhã de sol que eu sempre vejo O esplendor da natureza Transbordante de beleza Vem nascer nosso desejo Desperto e vem ver alvorada Vem a seguir os meus passos na estrada Vem manu Junta Eu vou Vem dividir o meu sorriso E conhecer o paraíso Você precisa e eu preciso Dessa manhã cheia de amor Vamos juntos ver, a natureza se integrar, e ver o amor acontecer, nesse divino despertar meu amor. Meu amor vir ver, e em doento recitar, esse soneto de prazer, o nosso amor se consumar. Vamos juntos ver, a natureza se integrar, e ver o amor acontecer, nesse divino despertar meu amor. Meu amor vir ver, e em doento recitar, esse soneto de prazer, o nosso amor se consumar. Amanhece, amanhece e sursa o sol. Amanhece, 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 amanhece.